Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Valheim. Tudo bem com vocês? Espero que sim, como sempre. Como vocês viram pelo título, esse aqui vai ser o último vídeo, infelizmente, da nossa série do Valheim. Beleza? Se tiver mais coisas que vão ser adicionadas no jogo, eu trago elas depois, né? Mas, por enquanto, é isso galera. Aproveita o episódio, falo com vocês no final do vídeo. Bom vídeo galera, até já, já. Bom, deixa eu já revelar aqui o lado, né? Eu, começando, mal começando, mas eu construí um pouquinho dessa parte aqui, tá? Eu coloquei essa parte aqui também, ó, pra gente poder pescar. Eu pesquei um pouquinho aqui, tá? Vamos colocar assim, né? Em off, né? Então, essa parte aqui eu também pesquei, deu tudo certinho, deu tudo tranquilão aqui. Construí essas paradas, deu pra perceber que tem um passarinho que ficou ali em cima, rindo da minha cara, mas beleza? Eu vou fazer o que? Eu vou pegar essa bancadinha de trabalho, eu vou colocar ela aqui, ó, pra eu poder reparar aqui as pedras, né? Porque parece que os bichões, vocês percebem, né? Os trolls, né? Eles tiram muitas, muita vida, né? Tô colocando plural até onde não tem. O troll tira muita vida, né? Então, ele destruiu, literalmente, o meu bloco ali de pedra, né? Comentário do Kai, comentário do João, Gleyton, Paulo, todo mundo aí, show de bola. E deu pra perceber, né? Que mesmo, né? Eles quebrando as portas, né? As madeiras todas, né? Todos os recursos, né? Que você usou pra construir o treco, cai no chão, né? Não que desaparece, né? E tal. Mas, pelo menos, dá pra perceber que eu já estou com um set maravilhoso, tá? Vamos lá, passar pelo set aqui. Vocês podem ver que eu estou com o set aqui de... é uma acolchoada, couraça acolchoada e esse daqui também, né? De grevas acolchoadas, juntamente com o escudo de metal negro, porco espinha. Temos o machado de metal negro, level máximo, tá? Tudo isso aqui é level máximo. Inclusive, a TJ Ear, sei lá, como é que se fala isso? De metal negro e a faca de metal negro também. Inclusive, essa daqui eu fiz agora há pouco, pra volta das 5 da tarde, tá? Estava agilizando algumas coisinhas. Então, basicamente, eu tenho todas as armas já de metal negro. E sim, faltou a espada, mas a espada também está guardada. E eu fiz, então, o quê? Eu fiz pudim de sangue, né? Que é um negócio meio esquisito, né? Mas fiz aí também, que é as comidinhas mais avançadas do jogo, certo? Coloquei aqui, ó, todos os tapetes aqui como... é... Como é que chama aquele tapetezinho lá? Aquele bicho, aliás, é... o Lox, né? Peguei os itens do Lox e tudo mais. Olha só, fiz isso aqui, ó, com pudim de sangue, que é o quê? Cardo, bolsa de sangue, né? O farinha de cevada, beleza. Também que dá pra fazer o mouse over, né? Sopa de cenoura, embrulhos de peixe, também fiz embrulhos de peixe. Isso aqui é muito bom, cara. Acho que essa aqui é uma das melhores, se não é a melhor comida que tem. E fiz a torta de Lox também aqui, ó. Vamos lá. Eu fiz bastante coisa em off, só que em um lugar, tá? Além daqui, claro, né? Que vocês já viram no nosso negócio passado. Além daquela melhora, né? Que eu fiz ali nas paredes também. Deu pra perceber o quê? Que é melhor você colocar duas muralhas, né? Porque se eles quebram a primeira, tem a outra atrás. Dá tempo de você sair, pelo menos pra lurar os bichos pra fora, né? Vamos lá pra mudança principal aqui, tá? O tempo que eu levei, basicamente. Eu fiquei 99% do meu tempo mexendo. Foi nesta área aqui. Estão preparados? Estão preparados pra ver? Essa daqui, tá? Se vocês olharem no cantinho ali em cima. A gente está onde? Biominha é de planície, certo? E observação. Eu fui aqui, ó. Achei Surtling aqui. Tem a cripta. Eu peguei o quê? Cobre aqui. Que eu escrevi cobre eu, não sei por quê, mas beleza? Depois, pra pegar o cobre pra poder fazer os... Como é que chama? A forja lá e tal, né? Aí depois eu vim aqui, né? Que a gente tinha descoberto tudo no episódio da live passada, né? Aí eu vim aqui, encontrei um lugar de Surtling. Inclusive tem que ver essa área central aqui, né? Mas beleza? Achei a cripta. Eu passei por dentro de todas essas criptas aqui. Tem uma aqui na ponta que eu literalmente esqueci, mas beleza? Ou resumindo, tá? Eu peguei todo o meu ferro dessas criptas aqui. E eu também usei aquele ossinho da sorte. Ele ficou piscando, né? Aqui, ele piscou aqui, ele piscou aqui e tal, né? Eu fui lá e cavei, tá? O que você acha nos lugares do chão? É... Eu sou o quê? Lá em lameado, lá... Né? Que você é minério e sai ferro, basicamente, tá? Então eu achei minério dentro das criptas, normal. Mas também achei aqui fora, escondido, né? Espalhado, basicamente. E tem um negócio de Surtling aqui também, tá? E off também, tá? Eu fiz uma exploração. Ah, e outra. Eu tava nessas criptas aqui, acho que foi nessa aqui, ó. Nessa terceira aqui. E o que acontece? Dentro dessa cripta, olha só o que eu achei. Massa óssea. Olha só. Tem mais um boss aqui, ó. Mais um boss de massa óssea aqui embaixo, cara. 3, 2, 1. Isso aqui é a nossa nova casinha, certo? Na planície, tá? Deixei minhas ferramentas aqui, o portal aqui, que eu tenho que, inclusive, subir, que ele tá meio afundado no chão, mas beleza? Temos aqui todas as bancadas no nível máximo aqui, tá? É... Todas as bancadas estão no nível máximo. Ah, eu coloquei esse negócio aqui também, né? Que vocês já viram, que faz a linha. Tem aqui o enxó, tem o caramba todo aqui. Tem a bancadinha de artesão. Coloquei esse forno normal. Coloquei aqui a nossa forja. O whatever que chama isso aqui que eu esqueci. Coloquei esse daqui, que é o alto forno, né? Que é o carvão industrial, basicamente. Sei lá, o whatever. Temos aqui os itens. Temos a bancadinha aqui. Temos esse outro treco aqui, que eu esqueci o nome também, que ele processa, né? Faz o negócio da cevada. Coloquei um baú reforçado aqui do lado. Olha só o tanto de coisa. Tem aqui os peixes. Tem aqui a tortinha que eu falei pra vocês que eu fiz, né? Beleza. Temos ali o talhador de pedras. Temos isso aqui. Temos os pilares pra segurar o teto, né? Belezinha. Temos um pouquinho de pedra aqui. Eu coloquei essa parte central aqui, ó. Pra poder cozinhar bastante coisa ao mesmo tempo. Aqui em cima tá aberto, né? Porque aí a fumaça sai. Não mata o nosso boneco sem ar, né? Sem oxigênio. Inclusive, deixa eu colocar mais um pouquinho de ferro aqui. Aqui é o nosso baúzinho, tá? Então eu coloquei bastante item aqui fora. Olha só. Tem aqui. Tem esse baú que eu peguei muito item. Inclusive, eu peguei a cabeça de locus, tá? Que eu matei um monte aqui, ó. Peguei a cabecinha de locus. Esse daqui eu coloquei as minhas armas passadas, né? Que nem eu falei, tem a espada de metal negro aqui também. Coloquei o ossinho junto com a chave aqui, né? O João colocou o Diego. Talvez eu não consiga estar muito tempo na live. Porque amanhã eu vou acordar cedo. Mesmo. Se você não assiste o seu final, mas boa live. Vou estar aqui invocado. Mas é só pra avisar. Fica tranquilo, João. Eu tenho 10 horas hoje. Eu não sei se vocês viram na comunidade. Cara, eu tô gostando bastante dos negócinhos da comunidade com vocês. Isso que eu falei. Quando a gente chegasse mil inscritos, né? A gente ia conseguir liberar aquele negócio lá. E eu ia conseguir falar com vocês todo dia. Eu tô achando bacana aquele negócio lá. Inclusive, qual que é a opinião de vocês? Vocês estão gostando daqueles posts que eu tô fazendo de manhã? Todo dia, às 8 da manhã, tem postzinho novo lá na BAT Comunidade do canal aí, né? O comentário do Paulo colocou sim. É o máximo de armadura. É o 100, né? Show de bola. Luke, oi. E aí, Luke, como é que você tá? Tudo certo? O Paulo colocou, faça as poções de fogo. Aliás, fez as poções de fogo, de HP? Eu acho que não. Eu realmente acho que não. Mas dá pra fazer agora, né? Luke disse que sim. João colocou, nunca vi, mas vou tentar ver. Show de bola. Vamos lá. Poções de fogo aqui dá pra gente fazer. Resistência a fogo e... O que foi que o Paulo colocou? E de HP. Qual que é a de HP mesmo? Isso, Paulo. Obrigado. Ele colocou que é um muito saudável. Beleza, perfeito. Valeu, Luke. Valeu, Paulo. Quem é de resistência a fogo? Tem que fazer resistência a fogo, Paulo? Já de cevada. O que eu colocou é? Não sabia. Fica tranquilo. Relax. E hoje, vamos ver se a gente consegue matar o boss e tal. O Paulo colocou que o quinto boss é tenso. Espero que eu leve 7 a 1, né? E claro, né? Eu não vou nem usar essa comidinha aqui. Aqui tem um monte no chão, espalhado pra tudo quanto é lado, tá? Então eu só trouxe isso aqui pra ficar usando comida apelona toda hora, né? Ah, e tem a parte principalzinha, entre aspas, né? Também, que eu tenho que mostrar pra vocês. Que é... Aonde eu fiz a nossa plantaçãozinha, né? Aonde eu fiz a nossa plantaçãozinha? Eu fiz ela aqui atrás. Eu deixei, né? Eu mexi um pouquinho aqui. Olha só. Temos aqui cevada pro dia todo aqui, ó. Cevada, cevada. Inclusive, eu tenho que terminar de colocar essas paredes aqui. O Paulo disse que sim, vai precisar bastante. O Luke disse que também acha que vai precisar. Então, beleza. Ó, olha o tanto de cevada que tem aqui. Olha o tanto de linho que tem aqui. Sim, eu fiz bastante, né? E eu também achei uns nabos escondidos. Porque eu tava aqui pegando as coisas aqui, né? Aí eu achei um negocinho de nabo e fui replantei uns 500 aqui. O Paulo colocou aqui. Seria bom se tivesse feito a comida de peixe com farinha. Dá um combo ótimo. Eu fiz aqui, ó. O Paulo, eu fiz aqui, ó. Tá aqui do lado, ó. Eu tô comendo só essas comidinhas furreca, tá? Mas, ó. Tem essa daqui do embrulhos de peixe. E tem aqui torta de carne de lox. Tá? Então eu tenho as melhores comidas aqui. Eu vou levar... Deixa eu ver aqui qual é o melhor. 2.400. Eu vou levar essas três aqui, ó. Quando eu for matar o boss, né? Eu vou usar essas três da direita aqui, ó. 2.400. 2.400. 2.400. E, cara. É a melhor. É a melhor. Boa. Novo material nessa parada. Aí eu já aproveito o teito, o bonequinho aqui. Show de bola. Já come um dia, né? O João Carvalho colocou. Não estou acostumado a ver o Valheim, mas estou a gostar. E olha, hein? Tem a temporada toda. Tem a série toda no canal aí, hein? Depois, se você quiser assistir, pega lá. Pega a playlist no YouTube inteira lá. Vai estar tudo lá, cara. Aí você assiste de cabo a rabo. Do começo ao fim. O Paulo colocou. Eu gastei oito poção de fogo. Nossa, sério? O Luke colocou. Pensei que fazia só dois. Por vez. Não. Acho que fazia umas seis. Pelo menos se for seguir a mesma lógica da outra, né? Aí não faz seis, não. Faz seis, né? O Paulo colocou que eu poderia melhorar o disqueuço para o nível 17. Ele está no 14 aqui. O que eu precisaria colocar mais aqui? Ah, eu acho que eu já... Ó, quer ver? O oito ali, né? Estou costumando apertar o quatro. Essas bancadinhas aqui, né? Esses negocinhos aqui não tem... Ah, verdade. Vocês falaram também para fazer o baú. O baú pessoal, né? Que eu não fiz também. Beleza. Vou colocar essa mesinha aqui. Vou colocar na parede mesmo, tanto faz. Aí. Ó, foi para conforto 15. Boa. Vou colocar essa mesinha aqui. A bancada eu já tenho. A coisinha aqui. Vou colocar uma cadeirinha aqui. Whatever. Ó, conforto 16. Beleza. Está faltando uma coisa aí ainda, hein? O que é que está faltando? Para chegar na... Ah, o crof. Meu Deus. O cofre, né? Está faltando. Acho que é o cofre. Vocês estão falando para fazer isso aqui? Eu nem fiz até hoje. Ó o pessoal. Tá, por que serve isso aqui? O Paulo colocou. Tira essa bancada daí do quarto. Ah, eu coloquei só para juntar mais, né? O raio dela é grande? Deixa eu colocar a bandeirinha aqui, ó. Bandeirolinha aqui, ó. Vemo. Ó lá. Conforto 17. Ó lá, Paulo. Cheguei. Está vendo? Eu quis colocar tudo junto aqui. Para a gente poder só ter o conforto 17. Conseguimos. 17. Opa. Está pronto. Boa. Boa. Olha só. Maravilha. O João colocou o bode, Diego. Agora o atleta vai pegar. Vai pegar mesmo. Vamo lá. Altar místico. Oferecer item. Damn. Só vamo. Vou usar já a massa ossa. Já vou usar a poçãozinha de fogo. Maravilha. Vamo que vamo. Iagulis. Iagulis. Twisted soul has been summoned. Uou. O que? Ah, enquanto você está subindo aí eu já vou sentar o pau. Eita, que isso? Tô pegando fogo, hein? Tá pegando fogo, amigo. Que isso? Eita, nós. Que isso? Tem uns meteoros nervosos voando na minha cabeça aqui, velho. Que isso, velho? Beleza, galera? Não vou conseguir dar o chat agora não, por enquanto. Aí, defendi aqui. Sei lá se eu defendi ou não. Você só dá pra usar a flecha, né? Deixa eu ver aqui. A flecha de gelo, né? É, tirou 25. Eita, nós. Que isso? What the fuck, velho? O cara tá jogando laser, mano. O Paulo colocou usar a poção de fogo. Já usei. Já tá usado ali em cima, ó. Já tá tranquilo. O fogo já tá usado, já. Que isso, né? Mano, o que que é esses meteoros, velho? Tá caindo os meteoros do nada aqui, velho. Ai, tomei. Ah, velho. Tem Goblin agora aqui, mano. Só de brincadeira. Vai daqui. Sai fora. Pouca vida aqui já, hein? Opa. Ah, mano. Vai começar a vir bicho. Goblinzinho aqui. Mano, um Fulim das estrelas, velho. Você tá de brincadeira com a minha cara, velho. Mano, tá de brincadeira, velho. Agora tem um Fulim... Tô lindo. Nossa, cê. Goblinzinho chato, velho. É, tô que correr aqui, hein? Taminazinha tá difícil aqui. Meu Deus. Ah, ele errou o hit bem na hora, hein? Ok. Os caras colocando... Ah, me errar, me errar. Eu tinha razão de ver o capelo, eu venho sumonado. Pior que veio mesmo, né? Capetão. Ah, parece que quando ele joga a... Ele levanta a mão, ele joga esse golpe aí, né? Ah, olha só. Também tem o golpezinho ali do... Do arrotão... Do arrotão de laser. Beleza. O Paulo colocou a vizinha que era surpresa. Ah, o Paulo quer ver... Quer ver eu bater as botas. Ai, tô bem ali, hein? Ah, vou ficar atrás desse pilar aqui, ó. Tá dentro, tá ele tancando tudo o pilar ali. Tem que ficar de olho na minha poção de... Na minha... Na minha poção, ó. É, é verdade. Tem que ficar de olho na minha poção de... De... Fogo, hein? E aí, boss? Beleza? Tô esperando minha vida, minha estamina regenerar. Opa. Mais um meteorinho. Ai, tomei. Tá abusando. Pô, ele vai destruir esse negócio aqui, hein? Não dá pra defender aquilo, beleza. Rex disse que chegou. E aí, Rex? Chegou na hora H, hein? Na luta do boss, cara. Eu quero tirar o máximo de vida possível dele... Antes da minha massa óssea acabar, velho. Canalzilla colocou a baforada atômica. Pior que é. Só que o que tá me irritando... É esses bichinhos aqui, velho. Não era pra ter Goblin agora. Até ela tá chacoalhando violentamente aqui. Nossa. Ele puxa a estamina. Puxa tudo ali, velho. O que tá mandando um 7x1. O Paulo colocou o meteoro de Pegasus. É o meteoro de Pegasus. Meteoro de Pegasus. Pior que é mesmo. Eu sei que é esse pilar que tá me salvando. Tá tancando tudo. Rex colocou que o boss é pequeno. É. Ele é pequeno, mas é o pior. Eu pergunto a hora de conversar com o Capul. Eu tô... Acho que na verdade nunca é uma hora, né? Adeus. Amém. O pilar colocou esses Goblin op... Opaço. Opção. Não. O Goblin não é opção. O Goblin tá vindo pra atrapalhar mesmo. Não era pra estar o Goblin, hein? Nossa, o pilar tá quase sendo destruído. Nessa baforada atômica o Luke colocou. Meu Deus do céu. É a prima bomba atômica. A risada dele é ótima. Com certeza. Vai, vai. Nossa, ele tem umas bolinhas. Ele jogou umas bolinhas no chão ali. Ai, tomei uma... Nossa, o meteoro quando pega na cabeça mesmo. Machuca, hein? Nossa, o que aconteceu? Resistência a fogo. Ah, entendi. O que tava me tancando basicamente toda a vida ali era o... Era o... Amassar ossa, velho. Acabou amassar ossa. Você viu? Levei um golpe e ele que tirou uns 60 de vida. E aí? Ah, velho. Ah tá, achei que ele ia jogar o... O laser, o raio do X-Bin. Eu tenho que rolar aqui, ó. Tá vendo que você não perde 80 de vida, velho. Aí. Cai fora daqui. Cai fora daqui, meu irmão. Agora eu vou vir por esse lado aqui, ó. Já regenera a estamina, meu Deus. Esse palo colocou que vai ser fácil, fácil. Ah, será? Tô sofrendo aqui, bicho. Tô sofrendo. Oh, vai cuspir. Opa. Nossa, olha ele cavando o buraco. Muito obrigado, mas pode deixar que eu cavo isso aí depois sozinho. Não se preocupa não, oh. E a glute. Nossa, que idiota. Ele jogou um meteoro pra cair na camão dele. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Eita, não. Ele tá destruindo o negócio inteiro. Ah, velho. Tem o tanto de pedra que tem aqui, mano. Minha nossa. Ele destruiu o pilar inteiro, velho. Cai daí, o X-Bin. Ah, eu rolei. Dark Souls. Eu tô de olho na minha... Opa. Mais uma vez. Tem que me esconder. Ai, tomei. Nossa, do céu. É, cara. A massa óssea realmente ajuda muito, hein. A massa óssea... Ajuda muito, cara. Ah, velho. Tá com a cabeça... No lugar em cima ali, velho. Tá de brincadeira. Opa. Sai fora com esse laserzinho aí, meu chapa. Meu Deus. Isso. Vem pra esse lado aqui. Vem. Vem pra esse lado. Cara, tem o tanto de pedra que tem aqui, velho. Ele regaçou o pilar inteiro. Aí, você quebrou o pilarzinho bonitinho. Olha só. Quebrou o pilar, velho. Opa. Errou, hein. O arrotão ali. Ficar de olho aqui na minha... Ficar de olho aqui na minha... Na minha vida, hein. Na minha poção de fogo, aliás. Subi o nível de porrete até no boss. Quando você começa a upar skill no boss, você sabe que o negócio tá difícil. Será que a espada aqui é a melhor? Nossa, tomei. Será que a espada é a melhor aqui? Deixa eu ver. 124. É, na verdade, acho que tá na mesma coisa, né? Tá, bora. Nossa, ele vai destruir esse outro pilar, velho. Eu tô ferrado. Ai, meu Deus do céu. Corre pra longe. O Luke tá colocando. Cara, eu tô com medo. Tô com um cagaço aqui da minha... Ah, já rolei, hein. Boa. Eu tô com medo aqui da minha poção de fogo, velho. Ai, droga. É, cara. Vou ter que sair fora daqui. Vou ter que sair fora daqui. Com certeza. Vou pegar umas flechinhas. Vem aqui, ô trouxão. Cara, é um esqueleto que vai passando abaixada, velho. Até que a flechinha dá um gazinho, hein. Dá um gazinho aqui a flechinha. Ah, mano. Vai vir mosquitinho na minha bota, velho. Ah, é um mosquitinho, velho. Tá de brincadeira aqui. Vai vir um mosquitinho na minha bota agora. Meu Deus. Nossa, o que ele fez ali? O que tá acontecendo? Olha, ele detonou um pilar, velho. Nossa senhora. Opa, lá vai. Ó, cuidado com o fogo, hein. Ó o fogo. Tô com 30 segundos da poção, hein. Meu Deus. Ficado de olho aqui na poção, hein. Meu Deus. Você não pode consumir isso agora. Eu vou ficar enrolando ele aqui atrás. Uff. O canal Zila colocou a Aedes aegypti. Aedes aegypti colocou o dia que você vai trazer o Bellow Zero quando lançar. Com certeza, cara. Com. CER. Teza eu vou trazer o Bellow Zero quando lançar. Eu já tenho o Bellow Zero, eu comprei ele na pré-venda. Aí. Poção, beleza. Cara, agora é... Descer o pau. Literalmente, né? O pau com espetos. Vai, ó. Só você rolar na hora certa ali, ó. Que ele ignora o dano. É Dark Souls, cara. My Fremies. Cadê o... Vai, pode quebrar as paredes. Você vai estar me ajudando a só coletar pedra aqui, chapa. Eu não tive que comer uma comidinha a mais até agora, hein. Ó, tirou 100. Tirou 100. Eu tô achando que a espada, ela tira mais no último golpe. Ah, não tirou porcaria nenhuma, não. Tirou 70, velho. Que horror. Estamina, estamina. Please, please, please. O Zila perguntou se eu pretendo gravar Minecraft. Com certeza, velho. Também como pretendo. Aê, isso. E aí, meu chapa. Como é que você tá? Não, não adianta nem vir com essa baforada aí. Ai, ó. Você viu que eu não perdi vida, né? Por quê? Porque eu rolei no último segundo, no último inframe. É, meu bicho. Porque é muito Dark Souls. O cara tá cavando uma parede ali. Nossa. O canal do Zila mandou 22 likes. Aí sim, velho. Aí sim. Tá crescendo esses likes. Tá crescendo. O Paulo colocou minha massa vai quebrar. Vai sim, mas eu acho que eu consigo matar ele ainda, hein? Aí, ó. Você vê? Quando ele vai bater a mão no chão. Usa. Ai, droga. Eu tenho medo desse golpe do meteoro, velho. Eu levei uma meteorada na cabeça que eu perdi uns 20 de vida. Nossa. Vai lá. Continua baforando aí. Tomei. Regenerou a vida bem na hora. Ah, velho. Eu errei o último golpe. Quando ele começa a ficar pra cima, é tenso. Opa. Agora tá na hora de usar uma vidinha aqui, hein? Tá na hora de usar uma vidinha. Primeira vidinha do boss. Ah, rolei cagado aqui. Beleza. A massa tá quase quebrando, velho. Esses golpes de cima que ele dá o terceiro aí, mano. Ó, já upei dois. Dois. Buguei. Ah, velho. Acadeu o merda. Ai, que sorte, velho. Nossa. Eu tava numa posição perfeita. Quando eu tava sem estamina, os meteoros iam vir de cima. Ai, droga. Eu não consegui pegar o iframe de novo. Teme. Vai, fião. Vai. Mais um golpe. Mais um. Mais um. Bum. Eita. Nois. Meu céu. Conseguimos. Meu Deus. Troféu. Troféu. Yagalaga. 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 Sei lá o nome do bicho aí. Que isso aqui. Yaglug. Thing. Eita. Nois. Conseguimos, velho. Aí sim, mano. Fez uma destruição completa do próprio. Da própria arena dele. Beleza. Tá valendo. Olha o tanto de pedra que eu peguei indiretamente dele aqui. E ó. Vocês podem ver que eu só usei uma comidinha. Uma. Uma comidinha. O Paulo colocou parabéns, bro. Foi muito fácil. O canal do Zila colocou faleceu. Subiu. Isso aí subiu. Foi. Isso aí foi ejetado lá pra cima. Luke colocou. Aê. Aí colocou matou o esqueletão. Matei, velho. Que beleza, cara. E aí isso aqui reseta, né? Beleza. Dá pra gente ficar matando o boss várias vezes, né? Se não me engano. Porra. Minha massa quase foi pro Beleléu completa. Deixa eu falar aqui, né? Vai com esse. Beleza. Depois a gente virou o salão. Começa no meu. É o boss do batalho. 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 Ah, que pena, velho. Ah, esse. Se não me engano, é esse bioma que vocês falaram que era pro sul, né? Terras nevoadas. Ah, então só vai ter na próxima atualização. Ah. Olha o tamanho dessa cabeçona aqui. Rapaz. Estou vendo muita areia na nossa frente. Oh, Jesus. Terra de cinzas. Galera. Mano, me assustei, velho. Ih, rapaz. Terra de cinzas. Ih. Mano, levei um susto, velho. Juro pra você. Ainda bem que eu tô com a minha Pampers aqui. Fez assim, jogou esse vento aí, sei lá. Mano. Terras de cinzas. Bullet. Matan, eu vou ver se eu começo o novo também. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu paro o negócio aqui. Só sei que a gente tá indo muito pra baixo aqui. É. Ferrou, hein. Ferrou feio, hein. Deixa eu dropar isso. Cara, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Espera aí. 7 a 1, velho. Isso aqui foi 7 a 1 total. Ai, meu Deus. Opa, obrigado. Me levantou ali. Meu Deus do céu. O que que aconteceu aqui, velho? Mano, o que aconteceu, velho? What the fuck, velho? Nossa, pele de cervo, resina, prego de bronze. Nossa. Velho. Ferrou, mano. Espera aí. Nossa, velho. Putz, velho. Nossa, mano. Tá, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu colocar isso aqui. Colocar, né, entre aspas, no chão. Eu acho que os meus itens vão ficar flutuando, né? Eu acho, não sei. Deixa eu comer isso aqui. Comer aqui. Beleza. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou colocar o portal. Não tem muito o que fazer. Free 4. Pega isso aqui. Aí, dá pra entrar no portal. Dá pra entrar no portal. Eu levei no 200 a 0. Meu Deus do céu. Venho. Aí, ó. Deixa eu dar um zoom out aqui. Aí, meu chapa. Ó, já caiu o barco regaçando no chão. Aí, ó. Olha lá. Ó, você vê? Você vê? Você vê isso? Quando tem a cabeça, cara. Quando tem a cabeça, é só usar pra pensar, velho. Aí, eu vou deixar os negócios aqui, tá? Ô, você quer parar de jogar a bola de fogo em mim? Aí. Quer parar de jogar a bola de fogo em mim? E no meu barco? Cara, deixa eu colocar o portal logo. Aí. Free 4. Opa, apertei muito o botão. Aqui é bom pra pegar carvão, hein? Tem carvão pra todo lado aqui, hein? O Paulo colocou aí e só tem esses mobs. Ah, só tem isso aqui? Ah, achei que tinha mais coisa. A esperança, na verdade, era que tivesse outra coisa, né? Por isso que eu vim aqui, na verdade. Por isso que, na verdade, eu quis entrar, né? Na ilha, né? O Paulo colocou, mata os mobs e minera. Isso aqui não é uma pecareta. Deixa eu minerar aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Pedra, ok. Uh, minério de lumetal. Uh. Pra fazer o que será com isso aqui, hein? É quente ao toque e exibe veios brilhantes de metal peculiar. Precisa ser refinado em um fundidor. Ah. Ah, uh, olha só. Não pode ser teletransportado. Uh. Apesar que eu tive uma ideia. A gente pode fazer, de repente. Cara, é. Puta, na verdade, se eu for fazer base aqui, vai ser um saco, né, velho? Porque, tipo, não tem nada aqui por perto, né? Nossa senhora. Só se eu fizesse dois barcos. Um pra ir navegar, né? Pros outros lugares do mapa. E um pra deixar aqui mesmo qualquer coisa, né? Hum. Pode ser desse jeito também, né? Vou pegar isso aqui, vamos ver. Uma lava engurecida. Aí, peguei tudo, hein? 2.000 anos depois. Uh, olha só. Uma geleira aqui, ó. Ah, agora tá revelando o mapa aqui, né? Agora tá dissipando a névoa. Aleluia, hein? Ah, olha só. E tem alguma coisa no bioma de gelo? Nossa. É, olha só. Dissipou a neve. Ah, a neve, ó. Dissipou a coisa. O pessoal tá falando que não sabe. Mas, vem. Eu tô com um caganço. Norte profundo. Puta que opaiola. Ok. Ok, 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 ok. Tem alguma coisa aqui nesse bioma? O Paulo colocou. Esse é o bioma. Norte profundo. Ah, então tinha sim mesmo, né? Que nem o Paulo falou, né? Que tinha sim. É, o Paulo falou mesmo. O Paulo falou. Será que a gente bate nesses gelinhos aqui? Deixa eu ver. É, a gente com certeza bate no gelo. Sim, sim aí, gelo. Nossa, dá pra arrastar o gelo. What? Opa, o gelo tá flutuando ali. Acho que não é assim que funciona o gelo na vida real, não. É, cara, aqui vai ser bem difícil de navegar, hein? E tem alguma coisa aqui nesse lugar aqui? O Paulo disse que não tem nada. Ah, se não tem nada então, então... Se não tem nada, não tem nada, então. Bom, beleza. A gente liberou então o Norte aqui também, né? Então, beleza. Ai, 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 ai. Cara, eu tô num cagaço aqui de quebrar o barco. Ai, meu Deus. O pessoal tá colocando que não tem nada, né? Só tem gelo. Não tem absolutamente nada. E é o que tá falando que eu vou morrer no finalzinho. Não. Para. Tá jogando... Tá jogando macumbeira no negócio. Tá jogando azar. Tá jogando azar no negócio. Mano, tá tirando 0.2 de vida do meu barco, velho. Espero que isso aqui não seja o suficiente pra me destruir a vida. Opa! Tá pipocando o gelo sozinho ali, hein? Você viu? O gelo virou de ponta cabeça, do nada. Deixa eu virar aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, velho. Ah, não vou dar pra virar. Ah, vou ter que virar aqui, velho. Vou ter que virar aqui. Meu Deus. O Paulo colocou. Agora pode voltar pra casa. Uhul. Eu quis fazer essa aventura bastante com vocês, hein? Eu quis trazer essa aventura pra vocês aí, cara. É, parece que não tem muito mais, né? O que fazer no Von Rhein, pelo menos, né? Pelo menos até agora, né? Vamos colocar assim, né? Não sei nas próximas atualizações. Provavelmente vai ter mais coisa, né? A gente viu que tem esses três biomas novos, né? O norte profundo lá, o negócio da cindos. Out. E o outro treco lá do vulcão lá, estranho. Beleza. Bom, legal. Não, não, não. Não vai pra lá, não. Maravilha. Qual é que colocou? O Diego não teve nem piedade do gelo. Era só o gelo cruel e a gente tinha negra com você. Foi meu barco que bateu nele. Não fui eu que bati no gelo. Foi o gelo que bateu no meu barco. E aí, colocou. Não vai aguentar ficar ligado. Morreu, bicho. Calma. Tá certo. Tá dando certo ainda. Tá dando certo. Deixa eu virar pra cá, ó. Vou pegar o mesmo caminho de volta aqui, ó. Vou pegar o caminho de volta. E aí, eu vou voltar pra minha base sozinho, tá? De boa. Maravilha. A bola colocou. Tá dando a direção errada. Agora estamos na direção certa, ó. Só voltar aqui, ó. Eu vou ter que voltar toda essa pagaça sozinho. Maravilha. Bom, vamos fazer o seguinte. Falei que ia terminar as 10, né? São 9,49. 9,57. Trouxe pra vocês até o fim do mundo. Eu trouxe vocês do norte ao sul do mapa. Demorou mais ou menos uma hora, velho. Meu Deus do céu. Beleza? Galera. Todo mundo desejando uma feliz Páscoa pra vocês aí. Certo? Desejo uma feliz Páscoa pra vocês. Espero que vocês tenham aí uma Páscoa excelente. Espero que vocês tenham um dia excelente. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. Fiquem com a família. Aproveitem. E você que tá assistindo no YouTube. Feliz Páscoa também pra você também. Não sei quando que esse vídeo vai sair, mas beleza? Voltando pro pessoal da live aqui. Vamos lá. E pessoal. É isso então. Não se esqueçam. Esse vídeo aqui vai ser totalmente transcrito. Essa live vai ser totalmente transcrita em vídeo. E cara. É isso. Sem mais aí. Comentários finais aí. Deixa eu ver. O Paulo colocou faz um portal aí. Faz um portal aí perto e volta pra casa. É. Eu vou ter que pegar o barco de qualquer forma, né? Sem contar que tá com os negócios do barco aqui. Tem aqueles minérios novos, né? E tal. Eu vou querer dar... Mexer com aqueles minérios, né? Bom. É isso. Haha. O Yá colocou que ainda não é 10 horas. Faltam 2 minutos. Faltam 2 minutinhos. Bom, galera. Agradeço bastante a vocês, tá? Eu vou ver quando que é a próxima live que eu vou trazer aí. Eu vou trazer amanhã, tá? A próxima live. 2 ou 3 horas da tarde, tá? Então, não se esqueçam de comparecer lá também, tá? Vai ter Resident Evil 5. Você que gosta. E, cara. Vamos lá. Entra lá. Dá uma força aí. Beleza? Se você gostou do vídeo aí, salpica o dedão no like aí. Se você gostou do canal, gostou do que você viu aqui na live, não se esqueça de ver os outros vídeos do canal aqui também, tá? Tem muito vídeo, tem mais de 2 mil vídeos aí no canal, tá? Só você pegar, olhar, vídeo a vídeo, tem mais de 2 mil vídeos no canal, beleza? Não é só um jogo, não é só dois, tem muito jogo no canal. Então, assista aí, beleza? Se você gostou desse vídeo, salpica o dedo no se inscrever aí também, caso você não for inscrito. Se você quiser apoiar o canal bastante também, ainda mais, né? Use lá a opção do Seja Membro, beleza? Pode cancelar a hora que você quiser, não tem o menor problema, beleza? E é isso aí, galera. Kaique colocou pra acabar, faz a volta do pato donjo, ó. E é isso aí, pessoal, ok? Vou encerrar a live por aqui. Vai, vou encerrar a live por aqui, mas eu conto com vocês. Galera, valeu Kaique, valeu Iago, valeu Luke, valeu Alesito, valeu Fábio, valeu Paulo, valeu todo mundo que tá na live aí, todo mundo. Até o próximo vídeo. Falou os valeus, até o próximo vídeo. E fui, galera. Fica tranquilo que a viagem pra voltar pra casa agora é comigo. Enquanto isso, vocês descansem. Tchau, galera. Até mais. Até a próxima live, até o próximo vídeo. Fui. Bom descanso. Bom fim de semana. E é isso aí, galera. A nossa série de Valheim fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A todos que participaram de todas as lives. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado muito mais. Tchau. Tchau.